Música Olá, no NBR Entrevista de hoje vamos falar sobre a campanha contra AIDS e doenças sexualmente transmissíveis durante o carnaval. A ideia é incentivar a prevenção combinada com o uso da camisinha, a testagem e o tratamento. Para falar sobre o assunto convidamos Fábio Mesquita, diretor do departamento de DST AIDS e Hepatites Virais do Ministério da Saúde. Olá, muito obrigada pela sua presença. Olá, Carla, é sempre um prazer estar com vocês. Bom, a maioria dos brasileiros sabe da importância da camisinha, mas na hora de usar apenas 45% da população usa, né? Por que isso acontece? É, isso nos revelou um estudo nacional que o Ministério da Saúde fez. São séries, né? Que a gente fez em 2004, repetiu em 2008, repetiu agora em 2013 e chegamos a esse dado, né? A gente tem uma mudança do perfil da juventude. É uma juventude bem mais liberal do que a juventude do passado. O número de parceiros sexuais também a gente percebeu na pesquisa que aumentou bastante. Por exemplo, é quase o dobro do passado o número de parceiros sexuais eventuais no último ano. E é bastante comum ter mais de 10 parceiros sexuais ocasionais também em vida. Além dessa questão de ter o conhecimento do uso da camisinha, mas utilizar pouco. A gente acha que essa estratégia, que durante muitos anos a gente centrou só na promoção da camisinha, ela chegou num esgotamento. Porque é como se a gente pudesse, do setor saúde, estar prescrevendo o comportamento sexual. E a gente não consegue fazer isso. Então, da mesma forma que a gente muitas vezes não consegue que a pessoa não beba porque faz mal, ou não coma picanha porque tem colesterol, tem um limite no comportamento humano que a gente não consegue ultrapassar. E por isso que hoje a gente está trabalhando o conceito de prevenção combinada. E não só a estratégia centrada na camisinha. Agora, esse esquecimento aí do uso da camisinha, enfim, o não uso, ele é apenas entre os jovens ou se repete também em outras faixas etárias? Eu acho que são várias gerações, né? Se você pegar uma geração assim mais antiga, ela não tinha o hábito de usar camisinha. Aí você pega uma geração que hoje aí está em torno dos 30, um pouco menos. Essa geração foi bem educada para usar camisinha, praticamente iniciou a vida sexual e continua usando camisinha. E agora você tem uma geração mais jovem que, de novo, resiste mais ao uso da camisinha. Então, depende um pouco da faixa etária que você está trabalhando. E tem alguns fatores que também adicionam o risco, por exemplo, o uso de álcool, que a pessoa esquece de usar camisinha, ou o fato de não ter ela muito próxima, enfim, de correr o risco. Então, enfim, tem uma série de outros fatores que podem também influenciar, além da questão geracional. Quais são os números da doença no país hoje? Então, a gente tem uma estimativa, ao final de 2013, de cerca de 750 mil casos de AIDS, pessoas vendo com HIV ou AIDS. Dessas pessoas, cerca de 140, 150 mil não sabem que tem o HIV. E, portanto, a questão da testagem é extremamente importante para que as pessoas possam se cuidar. E a gente tem, daí chegamos ao final de 2013, com mais de 400 mil pessoas no Brasil, em tratamento antiveto viral. É um dos maiores programas de tratamento de AIDS de todo mundo. Agora, no caso dessas pessoas que não sabem, o risco é maior, porque elas podem estar contaminando outras pessoas, né? E a partir do momento que se descobre a doença e se inicia o tratamento, essa contaminação é barrada. Exatamente. Então, essa é a grande questão hoje do momento. Como você fazer o diagnóstico precoce, desde 2013 nós estamos iniciando o tratamento assim que é feito o diagnóstico do HIV, independente do quadro clínico da pessoa, independente se ela está ou não com a resposta imunológica já comprometida. A gente inicia imediatamente porque ficou demonstrado que se tiver pouco vírus circulando, e o medicamento faz isso, ele diminui a carga de vírus circulando, essa pessoa tem muito menos possibilidade de transmitir o HIV. Então, ela vem como um complemento à prevenção. Então, como a gente fala, a camisinha é importante, mas vamos dizer que a pessoa não usou a camisinha, ela pode fazer o teste e iniciar o tratamento com o medicamento como uma forma de se proteger e de proteger as outras pessoas. Existem outras estratégias como o PEP, que é uma estratégia também importante, que é a proflaxia depois da exposição. Se você, logo após a exposição, não usou camisinha, tiver tido um relacionamento, transado com uma pessoa que tem um risco maior, você pode, à humanidade de saúde, usar o medicamento só por 28 dias. Mas você precisa iniciar esse tratamento nas primeiras 72 horas, depois do acidente. E aí, também você vai estar protegido, porque o medicamento não vai deixar replicar o HIV. A gente está carinhosamente chamando isso da pílula dos 28 dias seguintes. Com aquela preocupação de que é mais um instrumento de prevenção que está disponível e que as pessoas podem usar. Agora não pode abusar dele, né? Não, sem dúvida. Por isso que a camisinha é o melhor dos mundos. Ter o teste é uma coisa bastante importante. Claro, a PEP é realmente um acidente, uma emergência, um caso mais excepcional. Bom, que segmento da população ainda preocupa o Ministério da Saúde? São os jovens? Sem dúvida nenhuma, a juventude é onde a epidemia mais cresceu nos últimos anos. E essa é uma preocupação, assim, importante. Ela não é a principal faixa etária da população, mas é onde cresceu mais. A faixa etária com o maior número de casos, né, está entre 24 e 40 anos de idade. Mas, nessa faixa de 15 e 24, o crescimento foi mais expressivo nos últimos anos. Então, a gente está focando muito na juventude, a campanha é toda voltada para a juventude. E tem alguns segmentos da juventude que a gente tem particular atenção, principalmente gays jovens, trans jovens, e homens que fazem sexo com homens jovens, é o principal foco da nossa preocupação. E a campanha do carnaval, ela é segmentada, ela tem materiais que são específicos para esses segmentos. Agora, como é que a gente consegue mudar o pensamento da juventude, enfim, despertar essa preocupação em relação à doença? Porque parece que eles, como tem tratamento, enfim, como é possível levar uma vida normal, eles parece que relaxaram nessa questão da prevenção, né? Nós estamos com uma série de estratégias, né, que estão sendo adotadas nesse momento. Nós constituímos dentro da unidade de prevenção do Departamento de Aids e do Ministério da Saúde, um grupo só de jovens, para pensar como jovem, para dizer quais são as baladas que eles frequentam, para usar a linguagem deles. E esse grupo tem nos trazido uma série de ideias. Nós estamos trabalhando a ideia da comunicação, que a juventude usa, aplicativos, mídia social, e o trabalho de vocês, que continua sendo fundamental, para que a gente possa fazer essa divulgação. Que embora a Aids seja uma doença hoje que pode ser controlável, pode se transformar em uma doença crônica controlável, é muito melhor você não ter Aids. E por conta disso, todos os esforços no campo da prevenção são fundamentais. Bom, o que está sendo programado para o período do Carnaval? Nós temos uma série de atividades, né, tem um filme que já está circulando na televisão. A gente produziu milhares de cartazes e folders que vão ser espalhados nas principais cidades brasileiras, nos principais aeroportos das cidades mais aconchegantes no Carnaval, né, Recife, Salvador, Rio de Janeiro, São Paulo. A gente vai ter dispenser de camisinha, naquelas maquininhas de camisinha, que a pessoa vira e tira gratuitamente a camisinha, nos banheiros masculinos e femininos dos aeroportos. E a gente vai ter toda uma atividade que os estados e municípios estão organizando, inclusive testagem, distribuição de material, distribuição de camisinha. São 120 milhões de camisinhas que estão previstas para essa atividade do ano de 2015. Enfim, e algumas iniciativas específicas que também vão ser feitas no Rio de Janeiro, na quadra da Mangueira, com a presença do ministro, e também em Salvador, na Bahia, da mesma forma. Então, nós estamos mobilizando tudo o que podemos. Temos uma questão bastante importante, a região de Ouro Preto, em Minas Gerais, que é um carnaval muito importante para a juventude, é onde a juventude mais gosta de ir hoje, que é o carnaval no interior de Minas Gerais, e também estamos concentrando uma série de atividades ali. E a mensagem geral é justamente essa questão da prevenção combinada. Exatamente, é partir o teste, é o grande slogan da campanha, com o objetivo, a gente promove a camisinha, mas que a pessoa deve fazer o teste e deve tomar o medicamento, se for positivo, assim que se detectar positivo, não só para a sua melhora da qualidade de vida, mas também para proteger as pessoas com quem elas se relacionam. Agora, essa mudança de estratégia do Ministério da Saúde já tem rendido bons frutos, que avaliação é possível fazer? Nós temos, assim, basicamente um ano já de atividade, passamos praticamente meio ano planejando e um ano implementando, todo o ano de 2014, e a gente tem resultados extraordinários, seja na testagem, que a gente conseguiu chegar em populações que antes a gente tinha muita dificuldade de chegar, se a gente fazia aquele clássico, que era esperar a população vir no serviço de saúde para fazer o teste, a gente tinha uma taxa de prevalência de 0,4, agora a gente está indo à população fazendo teste oral na rua, com as ONGs participando, e a gente tem pego em algumas áreas 12% de positividade, 10% de positividade, porque a gente está indo exatamente no foco de onde a epidemia está mais aquecida. Então, é uma estratégia que está dando resultado, nós engajamos só no ano de 2014, 75 mil pessoas em tratamento, é o maior número da história de 18 anos que nós estamos oferecendo tratamento gratuito no SUS, é o maior número da história, em função de que o tratamento tem essa função de prevenção, e estamos refazendo toda a estratégia de PEP para poder fazer uma educação sobre mais essa alternativa que a pessoa tem, no caso de ter uma emergência, ter um acidente, e precisar de algum cuidado. Enfim, são várias mudanças que estão em curso, e a gente percebe já bastante, um monte de frutos dessas iniciativas. Bom, falando em tratamento, tem o medicamento 3 em 1, né? É, então, isso também é uma novidade extraordinária, a gente começou a implantar o 3 em 1 em junho de 2013, só nos estados do Rio Grande do Sul e do Amazonas, e agora em janeiro, aliás, junho de 2014, perdão, em janeiro de 2015, chegou para todo o Brasil. Então, agora, nós temos hoje disponível já em todas as unidades do SUS, todos os pacientes novos começam com o 3 em 1. Na verdade, o coquetel de AIDS é uma coisa conhecida da população, né? O coquetel significa que a pessoa tem que tomar três drogas diferentes, três medicamentos diferentes. No caso da primeira linha do tratamento de AIDS, um desses medicamentos significava dois comprimidos por dia, então eram quatro comprimidos para tomar essas três drogas, e hoje, em vez de tomar quatro, a pessoa toma só uma pílula por dia. Isso facilita muito a vida, todo mundo que tem hipertensão, diabetes, colesterol alto, sabe como é difícil tomar muitas pílulas por dia. Claro que uma pílula facilita muito, aumenta a adesão ao tratamento e melhora o resultado do tratamento. O 3 em 1 é um grande sucesso. No Amazonas e no Rio Grande do Sul, ele já está liberado para troca, mesmo quem já estava usando o anterior, pode já trocar só por uma pílula. E a gente pretende, em abril, para todo o país já fornecer como troca. Quem estava no regime antigo, pode trocar pelo 3 em 1 também. Então, isso vai facilitar muito a vida do paciente, melhorar a aderência e, portanto, ter um impacto também importante na disseminação, na prevenção da disseminação do HIV. Tá certo, então, muito obrigada pela sua participação aqui no NBR Entrevista e até uma próxima. É sempre um prazer, Cali. Bom carnaval para todo mundo. Com prevenção. Vamos nos cuidar. Isso aí. Bem, outras informações, então, em www.aids.gov.br. E se você quiser rever essa entrevista, é só acessar o endereço que aparece agora aí na sua tela. Muito obrigada pela companhia e até o próximo programa. Continue aqui com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau.